Tem três processos, 48.500, 234, 2013, 75 e 2316, 2013, 54. Resultado da terceira revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Rondônia S.A. e estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referência do concessionário para o período de 2014 a 2017, consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública número 99 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Em 27 de 8 de 2013 foi instalada a audiência pública com o objetivo de discutir a proposta de revisão tarifária do limite DEC e FEC. O período de contribuições foi até 7 de 10 de 2013. Em 8 de 11, a proposta consolidada após avaliação das contribuições trazidas na AP 99, não 96, foi encaminhada à distribuidora e ao Conselho dos Consumidores. Por meio da nota técnica 500, a SRE detalhou sua proposta final e, para efeito dos indicadores de qualidade, a SRE instruiu o processo pela nota técnica 234 de 2013. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Nelson Sérgio Rauer, representante da CEROM. Bom dia a todos, senhores diretores. O objetivo da nossa fala é que hoje é trazermos basicamente dois pontos de preocupação que nós temos na CEROM. teríamos, sim, mais do que 10, 20, 30, duas horas para discutirmos a questão CEROM aqui, pois tratar de uma revisão bastante conturbada no que diz respeito à empresa, principalmente no que diz respeito a um contrato que nós tivemos lá, transferidos da Eletronorte para a CEROM, que é o contrato da Termonorte 2. Mas, basicamente, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui não é, digamos assim, um pleito, mas sim um pleito de reconsideração, mas sim um pleito de ajuda. Que nós temos trabalhado ao longo do tempo lá na CEROM, basicamente em cima da questão das perdas totais da empresa, tanto as perdas técnicas quanto as perdas não técnicas. E no que diz respeito às perdas técnicas, nós tivemos aqui agora um primeiro número aprovado pela SRD e nós fizemos uma solicitação de reconferência desse número, de recálculo desse número, e a SRD entendeu e efetivamente nos atendeu, entendendo que aquelas perdas que haviam sido calculadas no primeiro momento realmente não estavam de acordo com os próprios números da CEROM. E isso já foi atendido. Mas o que eu queria mostrar aqui, para fazer esse primeiro comentário, vamos para a primeira transparência, por favor. Aí dá para perceber claramente o quanto, qual é o trabalho que nós vamos fazendo desde 2009, na distribuidora até outubro de 2012, com relação ao índice de perdas anualizadas em relação à energia injetada, ou seja, as perdas totais. Veja, nós vamos declinando essas perdas de 34 e pouco por cento para a ordem de 20 e poucos por cento agora. Quer dizer, o trabalho vem sendo feito, um trabalho bem sucedido, e nós viemos sim reduzindo sistematicamente as perdas. Na próxima transparência, eu gostaria de mostrar aos senhores, por favor, dá para passar a próxima. Aqui nessa transparência nós colocamos o seguinte, o azul significa as perdas realizadas, que é aquele gráfico que foi visto anteriormente, e o verde seriam as perdas regulatórias do primeiro ciclo. Percebam que nós ultrapassamos isso já na metade, pouco mais da metade do primeiro ciclo, e continuamos descendo. No que diz respeito às perdas regulatórias do segundo ciclo, essa sim nós não conseguimos chegar até ela, mas estamos praticamente quase lá. Ou seja, nós estamos quase atingindo o nível das perdas regulatórias do segundo ciclo. Com relação aos nossos planos, nós queremos deixar claro aqui, por favor, a próxima, que, olhando essa linha, a evolução das perdas que nós temos conseguido lá na Serom, em relação à linha vermelha, que seria aquela que nós teríamos, se não houvesse feito nenhuma projeção, nenhum plano de perdas, que é a linha verde, percebam que nós estaríamos hoje na casa dos 34,4% de perdas, e que o nosso próprio plano era chegar em 30,69%, e que hoje nós alcançamos 22,82%. Ou seja, nós estamos, inclusive, abaixo do nosso próprio plano de metas feitas para o segundo ciclo. O que eu quero dizer com isso e por que eu estou aqui falando sobre essa questão de perdas? O que ocorre é que esse trabalho de redução sistemática das perdas, ele está por praticamente, já começou a ser degradado em função da própria justiça local lá, que não está nos permitindo aplicar a resolução 414 no que diz respeito às fraudes. Ou seja, está nos proibindo de aplicar a resolução 414, de fato, ver a média para trás e aplicar essa resolução, e ao mesmo tempo que também está desclassificando a nossa aferição de medidores, etc., porque não é feito no local. E aí, isto está fazendo com que essa recuperação de perdas que nós vinha fazendo, esse trabalho está começando a ser jogado fora. O que eu estou trazendo isso aqui, porque nós estamos pedindo aqui, então, a colaboração da ANEL, e isso já foi feito ao Procurador-Geral, o Dr. Brandão já está atuando nesse sentido, mas nós queremos reforçar esse pleito aqui para que a ANEL interfira nesse processo, nos ajude nesse processo, para que nós possamos voltar a aplicar a 414. Porque nós estamos, assim, frente a um problema. Ou seja, o juiz fala que nós temos que aplicar a decisão dele, e a ANEL fala, você tem que aplicar a 414. Então, eu desculpo a ANEL ou eu desculpo o juiz? Então, essa questão tem que ser superada, porque esse trabalho, ele começa a reverter aos pouquinhos agora, à medida que nós não estamos conseguindo recuperar a totalidade das perdas. Essa é uma questão que é só um pedido de que a ANEL nos ajude nesse processo. A outra questão, essa sim é fundamental, é a questão do contrato da Temonote 2. Na última minuta que nós tivemos, de forma, digamos assim, informal ontem à noite, do que seria trazido hoje a diretoria, a essa reunião, nós encontramos lá um processo da Temonote 2, que é esse que eu falei para os senhores, e que vem se arrastando desde o ano de 2008 até os dias atuais. Passou por diversas questões, diretoria, e vai e volta. Nós chegamos a dizer que aí, por força de decisão de diretoria, a gente acabou intitulando esse processo de Lei 12.111, linha, porque foi criada alguma coisa diferente daquilo que a 12.111 dizia para que a absorção desses contratos, imputando a ser um risco muitíssimo alto. Bom, esse processo vem sendo conduzido ao longo de todos esses anos, e, num último momento, numa última decisão, dada aqui por um processo de reestudo dessa questão, o próprio diretor relator daquele processo, naquele momento, que coincidente mesmo foi o próprio doutor Edivaldo, chegamos a um consenso de como seria tratado esse processo dentro da aplicação da decisão da ANEL, e da aplicação do risco que a Eletrobras estaria correndo em função daquela decisão não poder ser, digamos assim, revertida. Submeteu-se a uma nova fórmula de contrato, que eu quero colocar aqui a seguir, por gentileza, eu estou trazendo aqui o parágrafo primeiro do termo aditivo que nós assinamos já juntamente com a Eletronorte, juntamente com a Termonorte, onde está dito, primeiramente, o valor a ser pago ou reembolsado mensalmente pela Serão Alpi sempre será aquele estabelecido em contrato. Quer dizer, o valor que está lá colocado no contrato é o valor que nós vamos pagar. Não tem como ser diferente. Seria quebra de contrato até se não fosse assim. Já o parágrafo segundo, nos estudos que foram feitos aqui pela ANEL, chegou-se a uma conclusão de qual seria um novo custo fixo que essa empresa, que esse contrato teria para nós para efeitos tarifários, independente daquele preço que está lá no contrato. Então foi feito um estudo aqui pela ANEL e que se fez a comparação entre os mínimos, entre os PLDs e os CVUs dessa usina, chegando a um novo valor de contrato lá para 2007, atualizado pelo IGPDI, que é o índice do contrato. Essa fórmula de cálculo, na próxima transparência, por favor, a gente encontra lá que esse número conduziu ao valor de R$ 113,62 para o megawatt-hora a preço de maio de 2011. O que significa dizer, para a composição da tarifa da distribuidora no seu custo de energia comprada oriundo desse contrato, independente do preço que nós estamos pagando ou não para a Termonortes, e deixar aí o risco da empresa, seria de R$ 113,62 que deveria ser atualizado até o presente momento, para que depois se fizesse o cálculo daquilo que é risco da empresa e aquilo que não é. Então, para o efeito da responsabilidade da SEROM, o limite do custo será fixado na diferença do preço definido do parágrafo primeiro, que é o preço do contrato, acrescido da tarifa de uso do sistema de transmissão, e aquele fixado no parágrafo terceiro, ou seja, os R$ 113. O que ocorre? O que ocorre é que existe no contrato três diferentes parcelas a serem consideradas. Uma é o custo fixo do contrato, outra é, evidentemente, a TUST, que é o que nós temos que pagar pelo uso do sistema de transmissão, e a outra parcela é uma coisa lá que foi denominada no contrato à época de energia suplementar. Essa energia suplementar, ela nada mais é, como por definição do próprio contrato, é um OIM variável pela operação da usina com combustível líquido. Ou então, isso dizendo, ela só existe esse custo quando ela opera. Quando ela não opera, esse custo não existe. A própria ANEL já reconhece isso como custo variável à medida em que fixou a CVU agora desta usina, nos últimos meses, considerando esse preço dentro do seu CVU. Então, o que nós estamos falando aqui é, a próxima transparência, por favor. Nesse momento, ao se calcular o preço do contrato da Termo Norte 2 para nós, todos os contratos bilaterais são calculados na ANEL pelo ACR médio. Nesse momento, o que foi feito aqui para a Termo Norte 2? Já se tirou a parcela de 14,98, que é a média dessa energia suplementar. Acontece que essa energia suplementar, à medida que você faz esse trabalho e tira praticamente 15 reais daí, você está tirando 15 reais de todos os 289 megawatts médios. Na verdade, esse 15 reais só existe sobre aquele megawatt efetivamente gerado. Como essa usina não gera, nós pagamos sempre para a PLD, quando se tira isso aí sobre 289 megawatts médios totais da usina, preço de contrato, nós estamos aí tendo um prejuízo, ou digamos assim, deixando de receber algo de torno de mais de 30 milhões de reais ano por conta disso. O que a gente propõe é que o tratamento seja dado semelhante a todos os contratos ao preço médio do ACR médio. Depois, essa diferença, ela deve ser acertada na CVA se rodou ou se não rodou. Porque senão eu estou pagando 30 milhões, deixando de receber mais de 30 milhões agora, tendo que pagar um contrato e que eu não vou, eu não vou, não vai rodar, ele não existe lá. Porque ela é uma usina por disponibilidade, se ela rodar, ela está em cargo de serviço de sistema e esse custo está lá dentro. Se ela não rodar, somente não rodar, esse custo não é pago. E se ela rodar por necessidade, por ordem de mérito, ela tem um CVU da ordem de 675 reais, ela nunca vai rodar nas condições atuais, nós vamos estar sempre comprando a PLD. Então, quando você tira isso, vai chegar lá para acertar na CVA, vai tirar outra vez os 15 reais. Então, o nosso pleito aqui, pode passar para a próxima para encerrar. A gente viu como é que a Anel fez essa conta, ela chegou lá aos 14,98, considerando a média desses 15, dos últimos 12 meses, e descontou direto agora desse valor. O que, no nosso entender, se descontar, está nos imputando aí uma perda de receita da ordem de 35 milhões, mais ou menos. O nosso pleito aqui é, então, que para esse contrato seja considerado o que normalmente é considerado pela agência. Todos os contratos bilaterais pela média do ACR. O acerto se dá na CVA no próximo ano, sempre. Obrigado, senhor. Lá na frente tem um texto no voto sobre isso, mas é um texto que talvez não resolva, mas na frente a gente vê. Bom, começando no índice 1, no item 11, fator X para a CERON, até a próxima revisão tarifária de 2,02%, apenas o componente PD. Restando ainda incorporar o componente Q, dependendo do que acontecer com a qualidade. Conforme a nota TEP da SRE, a proposta de revisão tarifária conduzirá a um efeito tarifário média de 13,85%, positivos. Quando foi colocado a audiência pública, esse percentual era 13,57%. Portanto, o número é muito próximo. O reposicionamento tarifário calculado é negativo, bastante negativo, 14,33%. Quando era também negativo, 14,90% quando da audiência pública. E aí, no item 13, tem a explicação, tem a saída de um financeiro que era negativo de 8, menos 8,74%, e a entrada de um financeiro enorme, que vamos ver que é explicado sobre a contratação relativa ao contrato da Termonorte, de 19,45%. É um positivo e sai um negativo, esses números somam. Então, a diferença entre o somatório disso, que dá em torno de 28, e subtrai o 14,13%, é que dá, temos aproximado o 13,57% de efeito médio positivo para o consumidor. Observe que, no ano que vem, se nada acontecer, esse 19,45% financeiro que está entrando agora, ele sai. significa que, do ponto de vista de efeito médio, teria uma redução já esperada na tarifa de 19,45%. Esse sobe e desce, eu não sei se é interessante para o consumidor, mas é assim. A gente só pode mudar isso quando tem um diferimento da empresa e tal. Isso é o que estava no item anterior de forma gráfica. a receita requerida da concessionária é menor do que a verificada, o que significa aquele reposicionamento lá negativo em 14,33%, e com a... os financeiros é que leva o número para 13, alguma coisa positiva. Aí, o... classe de consumo, alta e baixa tensão, também tudo médio, baixa tensão, 16,77% de aumento e alta tensão 6,77%. Aí tem a explicação seguinte, que já dei sobre o fator X, aí também do item 18 de antes é a mesma explicação que consta lá no gráfico e no item 12 sobre a... como se chega no... no efeito médio. E aqui o gráfico é sim, com os números mais significativos para ser um... esse quadro aí abaixo. É quase todos os números, claro, como o reposicionamento foi bastante negativo, negativo. Chama atenção para a compra de energia, o impacto na revisão de 5,58% negativos. Parcelado, de maneira geral, aí incluindo transmissão, etc., é... o impacto na revisão de 5,46%. Aí tem uma linha chamada exposição, bem antes da linha azul, chamada de parcela A, tem lá 28,96% negativo, que é sobre exposição positiva ou sobre a contratação associada ao contrato da Termo Norte 2. E aí, tem os custos operacionais, a parcela B também reduz, 8,87%, e a principal redução é a remuneração em função da mudança no LOC, 5,40% negativo. Aí tem a explicação sobre a parcela A, que alguns, alguns detalhes são importantes. É no item 24, tem o impacto que eu vou ler, o impacto mais relevante na parcela A, se deve à compra de energia, como eu já tinha dito antes. A diminuição do custo de compra de energia ocorreu principalmente pela inserção dos montantes da UTE Termo Norte 2 no mix de compra da Serom, conforme o despacho 2180 de 2013. Esse contrato não havia sido considerado nos custos de compra de energia na revisão tarifária extraordinária, o que provocou uma falta de laço para a Serom, o qual foi valorada pela média do CCR. Essa falta de laço foi valorada a 68,74 reais por megawatt-hora, e nesse processo de revisão esse valor está sendo valorado a 142,38 por megawatt-hora, que na sustentação oral, isso nós vamos discutir há pouco, segundo a representante da Serom, deveria ser pouco mais do que isso, somar quase 15 reais por megawatt-hora. Aqui um detalhe sobre perdas não técnicas, de fato, a Serom é daquelas empresas que fez um enorme esforço para reduzir as suas perdas, e em reunião semana passada com o representante da empresa, eu mesmo falei que os resultados eram importantes, mas que era muito interessante na sustentação oral, falar sobre os problemas que eles estão tendo lá na justiça. Eu não sabia que a procuradoria já estava atuando no processo, mas acho que um empenho tão grande não pode ser perdido por conta de interpretações do que fazer para aplicar a resolução 414-2010. Esqueça o caso de a NEL ter reunião lá com o juiz para tentar esclarecer o ponto. Aí o item 28 e 29, a explicação que eu já dei sobre a redução da parcela B, que é basicamente explicada pela redução do UOC. E as principais explicações desse voto estão nos financeiros. Que eu começo no item 31. Seca o valor da reversão financeira e de sobrecontratação é considerado no reajuste anterior, conforme decisão do processo aí listado, que restou no espaço 280-2013, qual foi homologado segundo o tema aditivo de suprimento de energia da eletronauta para a serona referente da usina Temerat Terminato 2. Além dessa decisão, determinou-se também a CCE que proceda a recontabilização considerando o montante de terminato a partir da data de interligação da Seron que tem interligado em outubro de 2009. Essa recontabilização parece-me que para o ano de 2012 ela não foi ainda efetuada. Com homologação do segundo aditivo passou-se então a considerar os montantes contratados da UTR Terminato 2, que é 289 megawatts médios, que é 75% do mercado total da Seron. Com isso, a empresa ficou sobrecontratada. Ou seja, antes da decisão, por decisão nossa aqui em 2009, a conclusão era que o contrato da Seron não devia ser considerado, o que significa que a empresa ficou descontratada. Em 2010, 2011, foi época de PLD muito baixa, então ela comprou por um preço menor do que o que tinha sido repassado para a tarifa. O consumidor ganhou. agora, quando volta o contrato, mesmo sendo um preço menor do que os dos demais contratos, o consumidor vai ter que pagar. E isso explica em grande parte o reajuste. A atualização aí na última linha do item 133, tem aí 175.424.000, que quando atualizado vai para 188.892.000, que é atualizado pela Selic. Isso explica o financeiro tão grande. A Seron encaminhou carta solicitando um valor adicional de 181.000, explicado pelo caso decorrente da aprovação segundo o tema aditivo, que é aquele valor que já está ali em cima a 188.000. Com relação ao solicitário e falha, aí tem a explicação para todos os casos, ressaltam-se que a partir do terceiro ciclo, com a publicação do decreto aí listado, esses passados recusados pela CDE. Os valores constantes da tabela, sei lá, que consta daquela tabela em cima, tratam-se portanto simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Aqui uma penalidade para a empresa por ter descumprido as metas de universalização de mais de 3 milhões e 800 mil reais, estou no item 36. Aí vem no item 38 a explicação para o principal ponto aí da sustentação oral, que é a diferença de quase 15 reais por megawatt de hora. Ontem, isso ontem, ao final da tarde, a empresa apresentou questionamento quanto ao valor do preço do contrato com a Termo de Altos 2, que não refletiria a decisão da diretoria contida no despacho 2180-2013. Para ser um tratamento dado pela ANEL, resultaria em aproximadamente 15 reais por megawatt de hora. A menos, né? A SRE, por outro lado, isso foi a explicação que me deu a minha assessoria, entende que, pelo despacho, tal custo só deve ser repassado para o consumidor posterior no reajuste da distribuidora. A proposta também, a explicação é que o número, 15 reais por megawatt de hora, era apenas uma coincidência com o custo da energia suplementar, mas pelo que o Nelson mostrou ali, com o número retirado de uma própria planilha da SRE, não é uma coincidência, é o próprio número. Portanto, eu fiquei sabendo tudo isso, você ficou sabendo ontem, informalmente, eu fiquei sabendo ontem, no final da tarde. O problema foi trazido a mim ontem, no final da tarde. Em princípio, pois o problema precisa ser melhor analisado, se a diretoria quiser poder discutir agora, se é preço, o mesmo deve ser tratado como tal, como todos os preços de compra de energia. Como esta é a primeira vez que o despacho é praticado, é justificada a interpretação da SRE, porque eu achava que era apenas uma interpretação. Até porque o problema pode ser corrigido no próximo reajuste sob a forma de financeiro. O número é grande, eu não sabia que era um número tão representativo de 30 e poucos milhões de reais. Então, eu acho que isso nós pudemos corrigir agora, se for o caso, porque eu acho que se é preço, como ficou mostrado, deve ser tratado como qualquer outro preço. Aí tem os grafos com a composição dos diversos custos. Aí eu trouxe os valores das tarifas da Seron Residencial, o que aconteceu com ela de 2009 para cá. Observe que agora em 2013, pesado o aumento, por enquanto em 13, quase 14%, ela ainda assim fica menor do que a tarifa que era praticada para o consumidor residencial em 2012. E é hoje uma das tarifas que está ali no meio da faixa 18ª, 19ª, não sei como é que se vai se comportar depois dessa revisão tarifária. Tem o efeito da revisão tarifária para efeito de DECFEC, também, pelo menos para mim, não teve questionamento da empresa. Mas aí tem o gráfico, um histórico de apuração dos limites da Seron, tendência sempre decrescente dos limites e no que diz respeito ao apurado, o DECFEC decrescendo aí ao longo do tempo, teve um aumento aí agora previsto para 2013, por isso que eu não entendi, não entendi, até entendi, mas os números da Eletroar, que é relatado há pouco por mim, eu deveria ter esse mesmo desempenho, porque o FEC é fortemente afetado pela qualidade do suprimento e a qualidade do suprimento tanto em Rondônia quanto no Acre melhorou com as linhas de transmissão em 230 KV. Então lá na Eletroar deveria ter melhorado como exemplo do que aconteceu aqui. Eu não sei o que explica a piora em 2013, mas ao contrário do que tenho visto em outras empresas, pareceu-me que os números aqui dos limites estabelecidos estão bastante adequados ao que a empresa tem feito, exceto o que aconteceu aqui em 2013, que a tendência para mim deveria ser de melhora, sobretudo no FEC e isso não aconteceu. Passo então para o dispositivo. Do exposto do que consta dos processos, voto pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado na forma de resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da CERON, efeito médio para o consumidor 13,85%, resultado de um reposicionamento tarifário de menos 14,33%, componentes financeiros de 19,45% e retirada dos componentes financeiros do reajuste anterior, que era um valor negativo de 8,74%. Componente PD do fator X 2,02%, componente T igual a zero, referencial regulatório para perda no período de reajuste de 2014 a 17, 11,15%, para perdas técnicas sobre energia injetada, 12,53% para não técnicas sobre mercado faturado e baixa tensão. Esse número está diferente do que lá o mostrado pelo representante da CERON, 12,53%, mas é porque ele aqui é sob o total, lá é sob o baixo tensão. se traduzir para esse a base para mesmo os números são parecidos. Pela aprovação de resolução que estabelece para a CERON os limites indicadores de continuidade para o DEC e FEC para o período de 14 a 17. É o voto e como disse a gente pode discutir agora o que fazer com aqueles 15 reais por megóte hora, mas já disse se ele é preço de contrato ele deve fazer parte do preço tratado assim como qualquer outro caso, exceto se a SRE tem a outra explicação. Em discussão, antes de adentrar nesse ponto, eu teria dois comentários propostos da sustentação oral. O primeiro é no que diz respeito à questão da perda que você já comentou. Eu acho que realmente é oportuno que a empresa traga essa questão. A procuradoria, pelo que eu entendi, já está de alguma maneira participando do processo, vendo o que pode ser feito no sentido de ajudar nessa melhor compreensão por parte do Poder Judiciário da questão, porque eu entendo realmente que a perda não técnica, o desvio de energia elétrica, fraude, enfim, eu acho que é um problema grave que extrapola, inclusive, o alcance da própria concessionária, a questão em alguns estados, em algumas concessões, é um problema social, um problema de governo, inclusive, tem que haver uma somatória de esforço no sentido de realmente reverter essa situação que, em alguns casos, no caso de Rondônia, parece que também está entre esses casos, que é uma situação crítica. E realmente o grande esforço e o sucesso que a empresa teve na redução dessa perda, ela tem que ser preservada, tem que ser mantida. e eu acho que, é relevante que a Procuradoria se envolva na questão no sentido de ajudar nessa melhor compreensão por parte do Judiciário. É claro que o dilema que o Dr. Nellison colocou, é claro que nós entendemos que Vala 414 foi um processo muito discutido, essa questão, como eu disse, de perda, é uma questão muito relevante, tanto para a empresa como para o setor eletro de um modo geral, para os demais consumidores, que em grande medida acabam pagando a conta por esse desvio de energia elétrica. Agora, evidentemente, ela vale até que a Justiça, caso venha afastar a aplicação da norma e de fato ela for afastada, é evidente que prevalece a decisão da Justiça, mas no nosso modo de ver, a 414, até que haja esse tipo de decisão, ela tem que ser observada porque ela está na direção correta de oferecer para a empresa um instrumento, importante para ela combater essa questão do desvio da energia elétrica. Outro ponto que o doutor Nélcio colocou, que é objeto dessa questão da discussão, que é esse contrato da Termo Norte, evidentemente que o comentário que eu vou fazer não é endereçado ao doutor Nélcio nem aos dirigentes da Seron e da Eletro Norte e da Eletrobras atual, mas essa dificuldade toda que ele relatou desse processo há tanto tempo e numa discussão idas e vindas no próprio processo aqui da da Nel, se deve a um contrato que nasceu absolutamente distorcido, defeituoso. Naquela oportunidade, a Eletro Norte assumindo uma intermediação de uma compra de energia elétrica, pagando um determinado valor e repassando para a concessionária um valor bem menor do que o compra. Isso distorceu completamente a lógica, o mercado da Seron e criou, inclusive, efeitos colaterais vários. Eu me lembro, inclusive, que na oportunidade houve até, na época que eu era superintendente de fiscalização, uma determinação para que essa intermediação fosse revista e, portanto, o contrato fosse aquela época, muito tempo atrás, antes da interligação, portanto, teria sido oportuno fazer naquela oportunidade a transferência do contrato da Eletro Norte para Seron, porque não fazia o menor sentido a Eletro Norte intermediar, fazer um papel de comercialização e um comercializador que entra na intermediação para perder dinheiro, paga um valor X pelo contrato e vende por metade de X. Então, é aquela história, nasceu o defeituoso, nasceu o problemático e, realmente, até hoje, gera, temos que administrar a consequência desse equívoco. Claro que, naquela oportunidade, quando houve essa determinação de repassar esse contrato para Seron, não me lembro se é Eletro Norte ou Seron, mas os agentes entraram com recurso e, naquela oportunidade, a diretoria da ANEL, naquela época, reformou essa decisão e afastou essa obrigatoriedade. Estou só fazendo esse registro para deixar claro que, de fato, é um contrato que tem, não é gosto da ANEL, nós somos, de alguma maneira, vítima desse contrato tanto quanto os agentes para administrar as consequências de alguma coisa que realmente nasceu, no meu modo de ver, absolutamente equivocada. Quanto ao ponto, doutor Edivaldeu, eu aqui fico realmente em dúvida, não sei o que que lhe parece, não sei que você consiga, com as informações que já tem, os demais diretores, formar uma convicção em torno do assunto, mas talvez uma alternativa fosse a gente suspender a deliberação do processo para adentrar um pouco mais nessa questão, porque para mim não ficou claro realmente a melhor interpretação, ainda que eu entendi que essa questão de alguma maneira ela seria mitigada lá na CVA, mas tem um efeito financeiro, como você disse, o Nércio colocou algo, pelo que eu me recordo aqui, de 30 milhões de reais, que é um valor que se devido, se não considerado hoje, ela acaba não recebendo hoje, ainda que receba depois na CVA, mas recebe com uma defasagem do processo tarifário, não sei o que lhe parece. Eu acho que sim, mas de qualquer forma, talvez o Alisson, alguém tenha uma explicação para a gente, mas eu acho que sim, eu acho que independentemente do resultado, eu posso retraser o processo novamente à tarde. Bom dia. O processo, o contrato é muito complexo e o processo é muito complexo, então ele precisa ser interpretado. E a interpretação que a gente deu ao dispositivo lá do voto e a deliberação da diretoria, o despacho, foi que foi criada uma penalidade a ser paga pela CERON em relação a esse contrato. E o cálculo dessa penalidade envolve dois parâmetros, um, a receita fixa desse contrato e a receita fixa do quinto leilão de energia nova que aconteceu em 2007. Então, você calcula uma receita fixa, calcula outra receita fixa, se tiver uma diferença positiva, essa diferença positiva tem que ser pago pela CERON. Bem, o ponto é, no cálculo dessa receita fixa do contrato da CERON, entra a energia suplementar, a gente precisa saber qual que é o custo da energia suplementar. A gente entrou em contato com a assessoria do Edvaldo, lá com a Nara, e o que a gente apurou? A informação que temos, que é de maio ou junho de 2012, é que havia um custo lá na ordem de 15 reais de energia suplementar. Essa informação que tínhamos a gente considerou. Só que, é claro, na CVA a gente vai ser apurado mês a mês e aí vai ser considerado receita fixa com energia suplementar e se gerar, pode ser eventualmente mais que 15 reais ou pode ser menos ou pode ser zero. Então, mês a mês a CVA vai corrigir. Mas o fato é, a gente precisa ter uma premissa para o custo daquela energia suplementar. E aí, como calcular isso? Pode ter N manias. A gente se baseou na única informação disponível que a gente tinha na hora de fazer o cálculo. Ok, acho que agora eu entendi. Então, o resultado é a mesma energia suplementar. A energia suplementar, ela faz parte do preço do contrato. Se é preço do contrato, que é aquele 150 e pouco, não, como foi calculado. Então, o custo total, eu estou dizendo a sua posição. se eu puder manifestar rápido. Não, mas se retirar do contrato, aí é como ele está dizendo. A energia suplementar só tem esse nome, mas ela é O e M variável. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, calma, não, quando a gente calculou aquele preço final, que é o 150 e pouco, era com aquilo. Se retirar, dá o 140 e pouco. Logo, o que a SRE fez foi, olha, eu estou pressupondo que a usina, como ela foi despachada, ela faz ser despachada o tempo inteiro. Só que ela foi despachada muito pouco, talvez em um ano, uma ou duas vezes. Agora, no meio de outubro, 70 megawatts de meia-tota. Entendeu? Então, a conta é ao contrário. O fato é, precisa de uma premissa para esse custo. E aí, Ok, mas agora, já ficou claro com a explicação que você deu. Aí, realmente, eu trago a tarde, normalmente, a partir dessas interpretações, mas é muito provável que tenha que fazer o cálculo. Mas eu recebi também o outro e-mail, só para também deixar bastante claro aqui, às 10 horas e 23 minutos da SRE, com base em informação da SFF, que eu tenho que incluir no voto que a Serom, mantida a situação atual de nada de imprensa, não pode aplicar o reajuste. Acho uma coisa estranha que me mandaram aqui a tabela de nada de imprensa, é tudo de transmissora e tudo no mesmo mês. Então, um valor muito baixo, deve ser algum problema aí. Poder manifestar, igual, nós já pagamos tudo isso, o ANS, que está demorando para... Ok, então, eu vi que... Então, talvez mais uma razão para suspendermos, no curso aí do período da manhã, enfim, o período que for necessário, a gente retoma, concorda, com o processo... Concordo, concordo. para continuar, a não ser que algum diretor queira fazer mais alguma manifestação, então, a gente suspende na fase que está o processo para retomar ao longo aí da reunião. Nós vamos retornar aqui ao item de número 3, informando que a versão atualizada encontra-se na pasta atualizações. É o processo 48.500.234.2375. e 23.16.203.54. É o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CEROM. E o estabelecimento dos limites de indicadores DEC e FEC, no período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Bom, eu peço para ir direto lá no item 38 do voto, que é lá que está a explicação. Aqui, eu percebo que tudo decorre de uma redação, de um despacho que eu mesmo fui relator e do voto, que é aquele despacho 2180 de 2013, que tratou lá daquele contrato, daquele termo de sessão do contrato da Termo Norte, Eletro Norte, Eletro Norte, cedendo para a CEROM. Felizmente, apesar de todas as testemunhas estarem vivas, bem-vivas, eu, a Nari, todo mundo, ainda assim, a gente vê o que significa a SRE interpretar o que a gente escreveu. Mas tudo bem. Vamos ao fato, acho que existe a controvérsia, faz todo sentido, mas acho que a saída é encontrada, pode ser que a empresa até não goste muito, mas acho que é a melhor para o caso. A primeira duas linhas é igual ao que eu li de manhã. Ontem, a empresa apresentou um questionamento quanto ao valor, preço do contrato, com a Termo Norte, que não refletiria a decisão contida no despacho 2180 de 2013. Aí vou explicar a divergência. A divergência reside em como tratar os custos de OEM variáveis para a composição da tarifa. Custo do contrato é igual, isso é o que está no despacho e na planilha que todo mundo recebeu para entender o que é que está, isso lá naquela época. Custo do contrato é igual à soma de três parcelas. Receita fixa, que está associada à garantia física da usina, a TUSTE e o OEM variável. Esse OEM variável, aqui onde está o problema, ele só existe quando a usina gera, esse é o problema. E isso é o que não ficou tão claro lá no despacho. O OEM variável depende de quanto a usina vai gerar. Portanto, se a usina gera o tempo todo, o custo do contrato é maior. Sucede que, lembra, porque ele é uma soma, então vai colocar o valor constante. Sucede que, pelo despacho número 2180, do custo do contrato, deve ser subtraído o preço regulado do leilão de 2007. E isso chama-se lá, isso é o quanto o acionista vai pagar. Se a diferença é positiva, tal diferença é paga pelo acionista da Serum. Pelo que está lá escrito, esse pagamento deveria existir sempre. Ou seja, não foi dito lá que esse pagamento deveria acontecer em função da empresa gerar ou não gerar. o que? Então, a SRE, quando leu, e leu o que estava escrito, somou o OIM sempre. E isso, acho que não deveria ser assim. A empresa alega que a chance de gerar ao longo do presente ciclo é quase nula. Portanto, o OIM deve ser zero, nada devendo ser pago pelo acionista. Se o OIM, no presente caso, é tratado como qualquer outro, parece-me ter razão a empresa. Mas a SRE também não está errada ao considerar algum valor para cobrir tais custos. Porque o despacho, infelizmente, ficou dando a entender que a empresa tem que ser sempre penalizada. Talvez o que não faça sentido é considerar como se a usina fosse gerar o tempo todo. Destaco que, quanto do tratamento dos contratos por disponibilidade, a SRG informa a SRE os custos mais visuais, o PLD médio, o que não foi feito para o Termo Norte no presente caso. Do ponto de vista da racionalidade tarifária, entendo que a SRE deve, ou deveria, considerar a usina operando apenas uma parte do tempo, 50%, por exemplo, o que me parece uma solução razoável. Na realidade, o certo é todo ano de agora em diante pedir essa informação para a SRG igual a outros casos. Porque esse contrato é igual a um contrato por disponibilidade. Porém, o dente de serra, o dente de serra tarifa subir e descer, que seria provocado pelo maior reajuste agora, quando já se sabe de um financeiro de mais de 19% a ser retirado do próximo reajuste, não seria razoável. Por isso, mesmo entendendo ser muito razoável, tem muita palavra razoável aí, o pleito da empresa, parece-me ser mais razoável de novo, que os financeiros, caso a UTE não seja mesmo despachada, sejam repassados no próximo reajuste da concessionária. A rigor, se a gente considerasse da maneira que a empresa quer, o índice de, o efeito médio passaria de 13,85 para algo em torno de 18. Como se nada acontecesse, já tem uma redução de 19 lá na frente, é como se em um período de 12 meses a tarifa andasse 37 pontos percentuais ou mais. Acho que isso não é razoável. Como há controvérsia quanto à interpretação do que está no despacho, mesmo o relator aqui tendo lido novamente o despacho, acho que a SRIA pode ter interpretado da maneira que fez, eu acho que seria muito mais prudente deixar tudo isso para resolver no próximo reajuste, sendo a empresa direito a esses financeiros, caso aconteça mesmo que a gente imagina que a empresa não vai ser despachada. Aqui eu já vou passar direto lá para o dispositivo, que eu já tinha lido, porque se não mudar nada o dispositivo eu vou ler novamente, só para não gerar... Ah, eu já vi, é uma tabela aqui. Diante do exposto do que consta dos processos, voto pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado na forma da resolução anexa, terceira visão tarifária periódica da CERON, o efeito médio é o consumidor de 13,85%, aí o reposicionamento é negativo, 14,33%, componente financeiro de 19,45%, retirada de financeiro da região interior também negativa, 8,74%. Fator X, 2,02% componente PD, T igual a zero, e o referencial de perdas tal como essa tabela aí abaixo, 12,53%, 13,14,15,16%, perda técnica com energia injetada na rede, aí os números, é o total de energia injetada, os números na linha de baixo. Eu voto. Em discussão, aqui o que é tranquilo concluir e que o desafio da CRR não foi fácil, não foi fácil, mas eu acho que esse encaminhamento está bom, porque na verdade é o que foi dito, qualquer divergência que entre qualquer previsão de despacho, de geração dessa usina será considerado, não é isso? Na CVA, como realmente no próximo processo tarifário. Vai haver uma composição entre CVA e esse componente financeiro grande será retirada, tende a haver uma... até no ar esse dente de serra. O efeito é, desculpa, é um pouco menor agora, mas a redução também não é tão grande quanto seria lá na frente. Esqueci, eu falei antes, mas embora o Nélio tenha dito que a situação de inadimplência já está resolvida, para os dados da Nélio ela continua inadimplente, então até que resolva ela não pode aplicar o reajuste e vou incluir isso no voto. Embora eu mesmo com a leitura de uma tabela que me mandaram achei esquisito que toda inadimplência é um mês só e tudo relativo à transmissão e valores pequenos, que parece que era uma coisa que acho que eu tendo a concordar com o que disse o representante da empresa, mas a SFF continua dizendo que pelos números que ela tem a empresa continua inadimplente, mas isso acho que resolve rápido. Porque assim que ficar inadimplente, aplica, né? Aqui como na verdade a vigência da tarifa é a partir do dia 30, acredito que até lá se é só um fluxo de informação a empresa viabiliza junto ao INS uma rápida atualização desses dados, então a gente pode até deixar para publicar a portaria ou a resolução melhor dizendo na véspera na expectativa de que até lá isso terá 100% resolvida e não precisa nem constar essa restrição que você colocou. doutor Eduardo Alencar se prestou atenção, né? Presteja, mas inclusive a gente já realizou o pagamento, só uma questão de comunicação. Ok, então tem dois dias aí para fazer a comunicação. Certo. Ok, em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretora então decidiu pela aprovação do resultado definitivo de ser a revisão tarifária periódica da CERON com efeito médio ao consumidor de 13,85% composto pelos reposicionamentos tarifários negativos de 14,33% e demais componentes aí colocados o componente PD do fator X em 2,02 o T de 0 referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste de 2014 a 17 de 11,15% para as perdas técnicas sobre energia injetada e de 12,53% para as perdas não técnicas sobre mercado faturado de baixa tensão conforme o trajetório apresentado na tabela a seguir. Então, na verdade, é um decrescente aí, as perdas não técnicas de 12,53% chegando na 8,33% de 2016 também pela aprovação da resolução que estabelece para a Seron os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período e aí é essa questão da de imprensa caso ela seja comprovada junto a ANEL o banco de dados aqui da ANEL até a data de publicação da resolução está valendo o processo tarifário caso ela consiga como na de imprensa vai ficar aquela restrição que ela só poderá colocar em prática na medida em que comprovar a condição de adimplente próximo